Então, agora eu tô andando aqui pelo estacionamento do Animal King, que é o estacionamento de Cast Members, só quem trabalha aqui e estaciona aqui. Tipo, eu tava procurando um carro legal, mas os carros que tem são essas merdas aí, ó. Não sei, esse pessoal que trabalha aqui na Disney, é todo mundo pobre. Aí você quer achar um carro legal, você não consegue achar, mas eu vou continuar andando. Tem um Focus ali, amarelo, não sei se vai dar pra ver um carro amarelo, é um Focus. Tipo, Focus é o quê? Focus, eu vejo Focus todo dia no Brasil. E, pô, o dia tá lindo hoje, tá um solzão. Apesar de tá meio frio, apesar de ter tido gelo, tipo neve em cima das mesas lá, é, tá legal, mas eu não tô conseguindo achar nenhum carro. Mas vamos continuar procurando, vou ficar filmando. Tem esses carrinhos assim, Pontiac, mas tudo carro de merda. Tem ali uma Mitsubishi, mas Mitsubishi preta, mas não é nada demais, no Brasil tem. Agora, se você quer encontrar, o pessoal pobre aqui, quem sou eu pra falar alguma coisa? Eu ganho 7,21, eu encontrei um carro bonito agora. Assim, aqui esse carro é comum, tipo, que é um Mustang GT, tá ligado? Porque Need for Speed Carbon, a primeira vez que eu zerei foi com Mustang GT. Mas, eu achei, tem um Eclipse aqui, ó. Eclipse vermelhão, bonito. Só que Eclipse é clássico também. Corolla, tem aqui também Corolla, você encontra, e tem um Mustang GT aqui. Boladeza, mas um parceiro meu aí, trabalha com os characters. Aí tem um Mustang GT aqui, ó, bolado. Branco. Com uns adesivos aqui, legais, ó. Olha lá, escrito Mustang. A frente dele. Isso aqui é comum. No Brasil, a primeira vez que eu vi em um, eu fiquei desesperado. Falei, gente, de Deus. Como é que eu vou ver outro Mustang na minha vida? Chega aqui, eu vejo toda hora. Vou dar mais uma filmada. E bora, ó. Aqui, assim, tem toda hora. Se você quiser ver várias cores diferentes, tem. Tá vendo? Ele tem a capota preta em cima, que eu acho feio, mas... Enfim. É isso. E... Tem, tem uns Dodge, tem muito carro utilitário. Sabe qual é? Tem, porra, S10, muito carro grande. Muito carro grande, que eu não conheço os nomes, mas, ó. Aí, acontece o seguinte. A pessoa vai pro Brasil, tira foto com o Mustang GT. Vê um Mustang GT, a pessoa fica desesperada. Não, que eu tenho que tirar foto. Tira cinco milhões de fotos. Aí, quando eu chego aqui, em menos de... Cem metros de estacionamento, tem outro Mustang GT. É um aqui, outro ali, aqui, ó. Só que esse é mais bonito. Olha o rodão dele. Mó rodão. Ele tem uma faixa aqui na frente, ó. O sol tá batendo, mas... Ele tem uma faixa bolada. Tá vendo? A roda dele, né? TSW, Need for Speed Carbon, tem essa. A traseira, assim, bonitão. Ele tem uma... Essa faixa linda. Só mostrar a placa, vamos ver de onde que ele é. My Florida.com, Sunshine State. Então, ele daqui da Florida. Essa laranja que tá aqui, é porque a Florida é um dos maiores produtores de... De... Laranja. Esse daqui é um... É um C... Eu não sei como se pronuncia, é... Eu acho que é Cicillon. Esse carro aqui, ele não é um carro, tipo, foda pra caramba. Ele tem um monte ali aqui, mas... Ele tá no Gran Turismo... Do Gran Turismo 4. Ele corre contra o Gran Turismo 4. Então, eu vou continuar andando aqui. O Focus eu nem filmei, porque, porra, o Focus geral já conhece. Aí eu vou filmando aqui as variedades de carro que tem aqui. É isso aí que tu tá vendo. Tem Corolla, porra. Corolla... Quem não conhece Corolla, é um clássico, né? Bonitão. Aí tem Taurus. Tem o Honda CR-V velho. Tem o Camry. Tem o MPV. Masda MPV. Tem o Lancer aqui. Não é o Lancer Evolution. É um Lancer... Tipo... É um Lancer antes do Evolution. Amarelo. Ele é bonito também, mas o Evolution é muito mais bonito. Tá vendo? E é isso. Agora a gente tá aqui esperando o ônibus pra ir pra Universal. O ônibus tá demorando pra caramba. Mas é isso. Vou desligar. Um abraço.